Toca de primeira, acha bem o Gil, o Chaga chega na cobertura, o Gil escapa, escapa bonito, é liso, leva ali de fundo, saiu o lançamento, o Ronaldo, tapa, passou, pintou, gol! David Paz, explodiu de alegria o torcedor turistiano em todo o Brasil. O Mineiro partiu, e o corte, a bola vai sair, esquenteio para o time da Ponte Preta lá pela direita. O Washington chegando, vem também o zagueiro Luiz Carlos, a bola é para o Mineiro! Gol! Mineiro! Para explodir o torcedor da Macaca! O Faminho vai pintar daqui a pouco no timão, ganha a jogada, vai dali de fundo, saiu o lançamento, passou pelo Ronaldo! Gol! De novo a jogada com o Gil na linha de fundo, buscou, achou o espaço, criou a jogada, driblou, envolveu, escapou, lançou, dá! Ah! Medida para o David! Corinthians, de novo com vantagem, 2 a 1 para cima da Macaca! Olha o toque na passagem do Kleber, na linha de fundo sai o lançamento, Fumagal! Gol! Fumagal! O Kleber recebeu dois toques com muita velocidade, Fumagal apareceu pelo meio, mas também no contrapé do Ronaldo, tentou defender ali, não deu a bola e entrou, é o terceiro gol do Corinthians, 3 a 1 para cima da ponte! E aí E aí